São quase cinco da manhã e eu não consegui dormir Não sai da minha cabeça, cabeceira que eu fiz Como é que eu fui terminar com o amor da minha vida? O arrependimento vem quando a cabeça esfria Se você dizer que quer voltar, eu digo vamos A gente não tá mais justo, mas ainda te amo Te amo Se você dizer que quer voltar, eu digo vamos A gente não tá mais justo, mas ainda te amo Te amo Eu sei que errei, mas é rare humano São quase cinco da manhã e eu não consegui dormir Não sai da minha cabeça, cabeceira que eu fiz Como é que eu fui terminar com o amor da minha vida? O arrependimento vem quando a cabeça esfria Se você dizer que quer voltar, eu digo vamos A gente não tá mais justo, mas ainda te amo Te amo Se você dizer que quer voltar, eu digo vamos Se você dizer que quer voltar, eu digo vamos A gente não tá mais justo, mas ainda te amo Te amo Eu sei que errei, mas é rare humano É rare humano, mulher Se você dizer que quer voltar, eu digo vamos Se você dizer que quer voltar, eu digo vamos